Oi gente, tudo bom? Estou esperando aqui, nossa professora vai entrar, nossa professora convidada de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a ansiedade aqui na quarentena, né? Então, fiquem ligadinhos aí que já já a professora Fernanda está entrando, nós vamos nos apresentar e fazer um bate-papo bem legal. Deixa eu só ver aqui se ela já entrou. Deixa eu só chamar ela aqui. Só um minutinho, gente. Ainda não, já já ela entra. Oi Dila, tudo bom? Saudade. Tem bastante aluno nosso aí, Bruna. Quem mais que já está aqui? Vamos lá, esperando a professora entrar. Enquanto isso, alguém aí já teve ansiedade nessa quarentena? Vão mandando perguntinhas já aí, se vocês tiverem, que a gente vai comentar. Dila, já teve ansiedade? Dila, já teve ansiedade? Ó, um monte de coraçãozinho subindo. Deixa eu ver se a professora já chegou. Ainda não. Oi, Silvia. Os nossos aluninhos estão chegando. Ah, Dila, é isso aí. Firme e forte, de boa ainda. Aguenta aí que já já a professora Fernanda está chegando. Silvia, já teve ansiedade nessa quarentena? Oi, Suzy. Esperar enquanto está entrando o pessoal, né? Para já a gente começar. Boa noite, Suzy. Suzy, já teve ansiedade nessa quarentena? Como que está? Ah lá, a professora Fernanda chegou. Vamos lá colocar ela aqui. Espera aí que já já está entrando. Oi, pessoal. Oi, Fê. Oi, Carol. Tudo bem? Oiê. Tudo? E com vocês? Tudo certo. Fê, já estou conversando com o pessoal aqui. E aí, tem alguns que já tiveram ansiedade, outros já estão sabendo lidar. Estão conseguindo lidar aí. Estão arrumando aqui meu celular para a nossa conversa ficar legal. Vamos lá. Já temos 11. A Suzy está mandando oi para você, Fê. A Suzy trabalha lá na família. Oiê. E é aluna da ESP. Oi, Suzy. Tudo bom? Inclusive, ela é a mãe da Babi. Ah, que legal. A Dila. Tudo jóia? Lembra da Dila? Oi, Dila. Tudo bom, querida? Tudo jóia? Gente, ó, vamos lá nos apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Carolina, coordenadora do curso de radiologia da FATESA. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema ansiedade em tempos de quarentena, que é um tema muito importante, né? Nessa quarentena que nós somos obrigados a entrar, por tudo isso que o mundo está passando. Então, a gente vai fazer um bate-papo bem legal com a nossa psicóloga, a professora Fernanda. Fer, se apresenta aí, fiquem à vontade. Tá bom. Bom, eu sou a Fernanda Saviane Zeotti, eu sou psicóloga, trabalho como docente, né? Dando aulas de psicologia, e também sou responsável lá na FATESA, pelo Núcleo de Atendimento Audicente, e estamos aqui para conversar um pouquinho, né? Sobre algumas temáticas relacionadas à psicologia que vêm super ao encontro do que a gente está vivendo nessa quarentena aí, né? Que é a ansiedade, que todo mundo vive, viu gente? O psicólogo também, tá? Tá todo mundo junto, né? Só agradecer a todo mundo que está entrando aí, a professora Luciana, a professora Dani da Estética. Obrigada, gente. Oiê! Vamos lá, Fer, fala um pouquinho para a gente o que é essa quarentena, o que é a ansiedade, e o que é essa ansiedade que está todo mundo vivendo, né? Muita gente me mandou mensagem querendo saber assim, ah, eu estou tendo insônia, eu estou descontando tudo na comida, isso é ansiedade? Explica um pouquinho para a gente. Tá. Oi, Lu! Falar oi para a Lu primeiro, né? Falar oi para a gente. É o seguinte, né, gente? Primeiro, está todo mundo vivendo, né? Ou quase todo mundo, tem gente que está passando por outros tipos de ansiedade, que mesmo com muita gente na quarentena, está tendo que trabalhar, né? Está na linha de frente aí do trabalho, principalmente na área da saúde. Então, está vivendo também um outro tipo de ansiedade. Então, vamos pensar na ansiedade em si. Na verdade, a ansiedade é uma vivência natural do ser humano, né? Todo mundo tem ansiedade, né? A gente costuma dizer que, que, nossa, eu estou com ansiedade. Não, você sempre tem ansiedade. A ansiedade, ela é produzida em nós a partir do momento que a gente tem algum conflito, né? Que a gente chama de conflito psíquico, conflito interno. Então, está acontecendo alguma coisa e, a partir do momento que a gente pensa em algo e pensa o contrário daquele algo, que pode acontecer o contrário, a gente já está vivendo uma ansiedade. Quando a gente levanta da cama e fala, puxa, preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso me sustentar, a gente já está vivendo ansiedade. Então, ansiedade é algo normal no ser humano, né? É algo super natural. O que acontece é que, em alguns momentos, e para algumas pessoas, essa ansiedade toma proporções muito maiores do que essa proporção aí dentro desse contínuo, né? Que ela pode acontecer, muito maior. E isso pode prejudicar, né? Não só a nossa relação com os outros, mas a nossa relação com a gente mesmo, né? Conosco. E também pode prejudicar, inclusive, a nossa saúde, o nosso bem-estar físico, né? Não só o emocional, porque ela começa no emocional, né? Mas ela pode se tornar uma ansiedade que a gente chama de patológica. Essa é a diferença, quando ela fica muito alta, tá? Tá. E aí, Fer, só para dar um exemplo aí, bem facinho, os alunos, por exemplo, quando eles falam, ai, hoje eu tenho uma prova, ai, mas acho que eu não vou bem. Isso pode ser uma questão de ansiedade? É. Na verdade, você ficar apreensivo para a prova até é bom, não é ruim. A gente precisa de um pouquinho de tensão, né? A ansiedade vem de uma tensão que a gente tem. A gente precisa de tensão para estudar, né? Para se dedicar. Porque se a gente não tiver tensão nenhuma, a gente não vai nem ligar. A gente não vai estudar, não vai fazer nada. Mas, quando a pessoa começa a pensar que ela pode não ir bem, né? Que ela acha que a matéria é muito difícil, por exemplo. Que ela acha que o professor vai judiar deles na prova. E esse pensamento começa a ser o principal pensamento e isso pode, sim, elevar o nível da ansiedade. E quando essa ansiedade se eleva muito, ela pode produzir efeitos muito ruins, né? Por exemplo, o danado do branco na prova, né? O branco na prova, ele é resultado de uma ansiedade que já está doentia, já está patológica, né? É claro que todo mundo pode ter brancos, uma hora ou outra, né? Mas é uma ansiedade que extrapolou, que não precisava ter existido. E existiu porque a gente fica com um pensamento recorrente. Fica com aquele pensamento batendo, martelando, martelando, martelando. E vai elevando a nossa ansiedade. O que a gente tem que fazer é pensar em alternativas, né? É isso que a gente tem que fazer sempre. Per, só um pouquinho. Ah lá, tem gente já respondendo aí. Por isso que me dava ansiedade em prova prática, minha pressão baixava. Só falar, pessoal... É, baixa mesmo. Pessoal que entrou depois que a gente já começou, quem quiser, mandem perguntinhas aí. Mandar um oi pra Silvia, nossa secretária, que está aí online. Oi, Sil. Fer, explica um pouquinho pra gente como a gente pode cuidar dessa ansiedade, da nossa saúde mental nesse período aí de quarentena. Já já a gente vai falar um pouquinho do coronavírus, né? Que está todo mundo muito assustado. Como que eu cuido disso, da nossa saúde mental? Sim, sim. Na verdade, algumas coisas estão acontecendo, estão muito... Nos prejudicando muito nessa época, né? Primeiro, nós estamos presos, né? Então, com essa ideia de que a gente não pode sair de casa, né? Que a gente não pode ter contato com as pessoas, a gente vai se sentindo preso. E isso gera um conflito muito grande, né? Esse é o primeiro grande conflito que nós estamos vivendo. O segundo grande conflito é a preocupação com o amanhã, né? Essa é uma ansiedade muito natural do ser humano. Todo ser humano se preocupa com o amanhã, só que ele tem o que fazer, né? Ele tem como correr atrás. Nós não estamos podendo correr atrás, né? Nós não sabemos do que vai acontecer. A gente tem medo do que vai acontecer. E o medo é resultado da ansiedade, de uma ansiedade natural, né? Então, a gente tem medo do que vai acontecer e a gente não pode fazer nada. A gente tem que esperar. Isso gera uma ansiedade muito elevada. E o terceiro ponto é que a gente está com medo também da economia, né? Tem muita gente pensando no que eu vou fazer. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me sustentar? Trabalhar não, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou me sustentar? Isso tem... Lindez é você, Sil. Isso tem gerado muita ansiedade em muita gente, né? Às vezes até maior do que o medo de pegar o Covid-19, né? De ficar doente. Essa ansiedade de o que eu vou fazer, né? Então, nós estamos vivendo várias ansiedades. O Fer, só pra engatar aí. O medo é a palavra-chave de quem é ansioso? Porque eu já... É, uma das... Eu conheço muita gente ansiosa que sempre tem um medo no vocabulário, assim. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. É. O medo, na verdade, nós chamamos na psicologia de fobias, né? Tudo que é medo, a gente chama de fobia. Fobia é o medo de alguma coisa. Então, as fobias, elas são originadas justamente por essa ansiedade que não foi canalizada de uma maneira saudável. Sim. Então, a gente vai construindo medo. E essas fobias podem ser fobias simples, né? Desde fobia, por exemplo, de um animal, fobia de altura, fobia de... Fobias que muita gente tem, e que são consideradas mais simples, né? Até fobias exageradas, né? Medos exagerados, que a gente vai cultivando. Mas sim, o ansioso é alguém que tem bastante medo, né? E se não medo de várias coisas, um medo muito grande de uma coisa específica, ou de duas coisas específicas. Então, o ansioso realmente tem muito medo. E às vezes... E esse medo, ele é ruim, porque geralmente é medo do que eu não controlo. Quando eu não consigo controlar alguma coisa, quando eu não dou conta de manipular, de lidar com aquilo, aí que a ansiedade se eleva, porque eu não sei o que fazer, né? Que a gente volta naquela ideia que é o que nós estamos vivendo hoje, né? E aí, quando a ansiedade se eleva, quais são os sintomas, assim, os principais? Primeiro que ela começa por um pensamento recorrente, né? Você ficar com um pensamento recorrente sobre alguma coisa pode levar a um estado ansioso. Quando você está ansioso, você pode lançar mão de alguns mecanismos para tentar lidar com essa ansiedade, né? A ansiedade deixa a gente um pouco mais acelerado, né? A ansiedade deixa a gente mais irritadiço. A gente fica com menos paciência com as pessoas, né? A gente começa a brigar mais com as pessoas, né? Ficar menos ponderado nas conversas. E tem gente que acaba tentando, né? Contensar isso com algumas, vamos dizer assim, algumas estratégias. Por exemplo, beber demais, comer demais, né? Assim, até brigar demais, falar alto demais, ou falar demais, né? O ansioso fala demais, a gente chama de verborragia isso, né? Uma pessoa que fala, 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 sem ter o que falar, né? É, essas são estratégias de fuga, na verdade, da ansiedade. E a gente consegue captar, né? Falar, hum, essa pessoa pode estar ansiosa, né? Então tem esses sinais aí que a gente vai vendo. Sim, aham. Às vezes a pessoa chora demais, ela tá chorona demais. Pode ser a ansiedade também. Sim. E aí, Fer, por exemplo, se há alguém aí que tá assistindo a gente, tá apresentando algum desses sintomas, o que você indica aí pra cuidar da saúde mental, nesse tempo de tantas incertezas, né? O que eles podem fazer? Ó, a Dila... O que é a Dila? É, a Dila tá até falando aqui com a gente, ó. Estudar, ler um bom livro, ouvir música, né? Conversar com outras pessoas, é isso mesmo, Dila. A gente tem que, na verdade, nesse momento, como eu disse pra vocês, como é um pensamento recorrente que acaba gerando um conflito maior na gente, desfocar, usar outras estratégias, que não a bebida, a comida, né? Mas a leitura de um livro, de um assunto totalmente diferente daquilo, assistir um filme com um assunto totalmente diferente, conversar com pessoas, então, se conectar, amigos, amigos de infância, pra dar risada, pra lembrar daquela época da infância. Isso tudo é muito bom, muito bom, né? Tá comendo demais? Aproveita pra fazer uma receita saudável, que você nunca teve tempo de fazer. Vai fazer uma receita saudável, né? Ah, tá paradão? Tá paradão demais? Fica fazendo um exercício, bota o pé pra cima, bota pra baixo, bota pra cima de novo, faz qualquer exercício, né? É tentar usar a mente e o corpo pra outras coisas, né? Gente, isso não significa ficar alienado, tá? Porque a alienação também não é legal pra ninguém, porque a hora que você vai ver o noticiário, você toma um susto, né? E aí você pode ficar em choque, é pior. Não é isso, tá? Mas, assim, ver pouquinho. É a mesma notícia o dia inteiro, né? Vê uma vez a notícia. Tá bom, né? Se alguém já te falou o que o prefeito falou aquele dia, qual foi o decreto do dia, o que o ministro falou, tá bom, você já ficou sabendo. Não precisa ficar, né? Ficar falando o dia inteiro, ficar escutando aquilo. É o que eu tô falando. Tá? Isso, isso... Eu decidi assistir o jornal à noite só, do que ficar o dia inteiro. Porque você liga a TV e só tá falando disso, né? Eu tava começando a ficar com morrer de medo também. Então, eu decidi ouvir só uma vez no dia. Sim, sim, só uma vez no dia. Estamos falando aqui, ó, se roer a unha é um mau sinal. Na verdade, roer a unha pode ser um escape, né? Como beber, como comer, né? Então, se você tá... Você tem o hábito de roer a unha, repare que você acaba roendo a unha em épocas de um pensamento mais recorrente. Ou seja, de maior estresse, de maior ansiedade. Então, se você tá roendo demais, você tá um pouquinho mais ansioso, sim, né? É, corona pode ser TPM. Pode piorar TPM, né? Essa história toda. Meu pai amado. Quando a gente... Esse é um bom exemplo. Quando a mulher tá em período de pré-menstrual, algumas mulheres ficam mais ansiosas. Isso é natural, né? Por uma mudança hormonal e tal. Então, é como se a gente tivesse... Pode ser. Pra algumas, pode ser, sim. Não tá errado, não, viu, gente? Só pra gente pensar nos sintomas aí. Mas a gente fica irritado. Fica irritado, sim. Ô, Fer. Dialogar bastante. O legal que eu tô fazendo é tem muita gente fazendo live de meditação, de yoga, de exercício físico. Sim. Então, tá dando pra aproveitar muito. Tem muita gente bacana. Até de aula de inglês, de francês. Sim. Então, assim, tá dando pra distrair um pouco a cabeça com essas alternativas na internet? É. Isso, na internet. É isso que eu ia falar, né? A gente tá com muita alternativa de museus que estão abertos pela internet. Sim. O Museu do Louvre tá aberto, por exemplo, pra gente visitar, né? Vários museus super famosos no mundo estão abertos pra gente visitar online. Isso é muito legal. Livros. Tem plataformas de livros que liberaram, né? Sim. Pra gente poder acessar filmes, né? Pra quem tem TV fechada, os telecines estão todos abertos. Todos abertos. A gente pode assistir filme à vontade, né? Então, assim, é... Oi? Netflix também tem muita coisa legal. Sim, sim. Muita coisa legal. Muito mesmo, né? Então, esses... Cadê? A Dila tá falando uma coisa muito legal também que eu ia comentar. A questão da gente aproveitar e juntar a família. Um tempo de mudança, né? Aham. Da gente aproveitar mais a família, conversar mais um com o outro. O que você acha? Sim. Sim. Ela falou de um escondidinho de abobrinha também, que era receita, Dila. Sim, sim. É uma época... Já que a gente tá fazendo comida em casa, né, gente? Já que a gente tá mais em casa, é uma época pra conversar muito, né? Então, assim... Estourar uma pipoca... Pipoca não engorda tanto, viu, gente? Pipoca não é tão... Né? Pipoca não é tão... Eu não tô te escutando, tá travando, travou aí. Mas a pipoca não faz tão mal assim, não. Estoura uma pipoca, vai assistir um filme junto com alguém, né? Chama alguém pra assistir o filme com você, conversa sobre o filme, conversando sobre o filme você conversa sobre outras coisas, né? É muito bom. É um tempo muito bom pra você... Pra você, então, conseguir conversar com as pessoas, né? As pessoas estão descobrindo o celular, estão descobrindo a possibilidade de conversar online, né? Tem muita gente aprendendo a fazer isso. Isso é muito legal. Deixa eu ver aqui o que a pessoa tá... O pessoal tá escrevendo aqui, ó. Nessa quarentena... Nessa quarentena... Nessa quarentena... Nessa quarentena...